Oi, eu sou a Dani Vitorino. Muito prazer em conhecer você. Se você ainda não conhece meu blog, clica no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. É danivitorino.wordpress.com Eu sou a Dani Vitorino em todas as redes sociais, os links estarão aqui abaixo e a fanpage do blog é DaniVitorinoBlog. Bom, não sei se você já sabe, mas eu sou escritora e eu devo lançar o meu primeiro livro no final desse ano. E todos os vídeos a partir de agora eu vou falar um spoiler. O primeiro spoiler é Ele, que se chama Diários de Júlia, acontece na cidade do Rio de Janeiro. Agora, pra saber de mais spoilers, você pode me acompanhar nos próximos vídeos ou me ver no Snapchat, que eu sempre conto coisa lá, tá bom? Bom, como diz o título desse vídeo, o vídeo de hoje fala sobre os meus favoritos de abril. Tudo bem, nós já estamos em maio, mas vou falar atrasado mesmo assim. E aí, se você gostar de alguns produtos, você pode entrar no site das lojas e pesquisar e saber se você quer mesmo comprar ou não. Bom, não foram coisas que necessariamente surgiram em maio que são muito novidade, mas foram coisas que eu, aliás, em abril, né? Foram coisas que eu comecei a usar muito em abril. O primeiro é esse corretivo aqui da Quem Disse Berenice. A minha cor é 5. Corretivo, alta cobertura. A minha cor é 5, ele é um pouquinho mais claro que a minha pele. E aí eu passo pra iluminar, faço um triângulo, passo aqui no nariz, passo na testa. Não tô com ele hoje, não. Mas eu passo ele pra iluminar. E também abaixo da sobrancelha, na pálpebra. Ele é bem bom. Bom, o segundo é uma sombra da Dylos. Sombra 1 da Dylos. É o número 04. É uma cor de abóbora. E eu passo pra... Com ela eu tô hoje. Eu passo pra esfumar no côncavo. Quando eu vou fazer esfumado marrom ou de dia mesmo, só ela. Uso com esse pincel aqui que é da Macrilão. O B905. O terceiro, ele foi muito falado já na internet, é a máscara para cílios Eudora Soul Turbo Duplo Impacto. Que é uma máscara muito legal, porque ela tem dois aplicadores. Tem esse aqui, que é o superior. Tá escrito superior. E ele tem um pincel assim, ó. Eu tô usando agora também. E ela tem um aplicador que é só para os cílios inferiores. Que aí o grande, às vezes, pode ficar manchando. Estragando o resto da maquiagem. E esse aqui é bem pequenininho, feito pra passar nos cílios inferiores mesmo. Bem pequenininho. Todo durinho assim. Ou seja, não vai manchar o resto da maquiagem. Se você for passar embaixo. Porque ele é pequenininho feito pra isso, né? Bom, depois, tem essa sombra retrátil para olhos. Aqua Fix 24 horas. A cor dele é Dourado Radiante, da Eudora. Ele é um bronze, um dourado. Que é assim que eu tô usando agora. Já usei muito e ele realmente fica 24 horas. Ele não sai. Só sai com o demaquilante. Eu gosto muito desses produtos que não saem por nada, né? Tem gente que fala que não gosta muito porque é difícil de tirar. Mas eu prefiro tirar só com o demaquilante. Quando eu compro uma coisa, eu quero que ele fique comigo, né? E que não saia realmente. Bom, e por último, porém não menos importante. Eu falei desse dele no último vídeo de comprinhas. É o batom Real, da MAC. Que é um nude muito bom pra quem tem a pele negra. Quem tem a pele negra sabe o quanto é difícil achar batom nude, né? Já falei isso antes. Mas olha só. Ele é muito bom. Porque eu pedi indicação pra vendedora na loja. Eu pedi pra ela um batom que ficasse bom no meu tom de pele. Na mesma hora, ela pegou esse aqui. O código dele é A5. É MAC. Real. Quem tem a pele negra acha alguns batons pra peles muito claros. Ficam muito claros na nossa pele. Parece que a gente tá... Parece aquela boca de morta, né? Ou uns podem ficar muito escuros, quase marrons. E esse aqui eu achei muito bonito. Bom, então é isso. Esses foram os meus 5 produtos de maquiagem favoritos do mês que passou. Eu espero muito que você tenha gostado. Foi muito difícil fazer essa seleção porque eu usei muita coisa diferente de maquiagem. Mas foram esses 5 que eu selecionei pra postar hoje nesse vídeo. Se você ainda não sabe, agora eu sou parte de uma página no Face chamada QG das Blogueiras. E se você ainda não sabe do que se trata esse novo projeto nosso, você clica no link que tá escrito aqui abaixo também, que é facebook.com.brqgdasblogueiras. E segue a gente. Todos os dias tem um monte de novidade muito legal de um monte de blogueiras diferentes de vários lugares do Brasil, de muitos estados do Brasil. E você vai gostar muito das dicas que a gente posta lá. Tem maquiagem, beleza e muitas coisas relacionadas ao universo feminino, tá bom? Bom, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer ver mais vídeos como esses e saber mais spoilers do meu livro Diários de Júlia, se inscreve aqui no canal e clica no gostei, tá bom? Pra ficar sempre ligadinho por aqui. E também me siga nas redes sociais. Dani Vitorino em todas elas. Bom, vejo você no próximo vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.